4-1 Três segundos. A diferença é que o save é muito mais agressivo no pro set. É o que eu disse. ...seguesse o jogador que é muito lento. Então, ele muito lento, de certa forma, quando o jogador é mais lento, ele conseguiu voltar. E se ele conseguiu chegar, o resultado é o mais опасo quando o joguete. Para agora, ele não permite o Lupulevski. Ok, ele não permite o Lupulevski. Ele não permite o Lupulevski 6-4, ele foi o 4-4. Ele foi o crítico momento e o tempo que o Lupulevski fez no seu trabalho. Esse foi um poema. Lupulevski conseguiu lembrar o mesmo palco que hoje é muito tempo. E o Lupulevski sabe muito bem. E o novo significado, o poema 7-4 para o Lupulevski. 8-4. E o Lupulevski, o Lupulevski, o Lupulevski. O Lupulevski, o Lupulevski, o Lupulevski, o Lupulevski não precisava de fazer. Ele precisava de fazer o que ele jogou. E o que ele fica, ele fica afetivo na situação quando ele se lopta na algo. Não precisa de fazer o que ele joga. E o que ele fica afetivo é que o Lupulevski não se tornou. E o que ele joga, ele fica afetivo na paz. oi 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 o E 8.12 E 8.12 E 9.13 E 9.13 E 9.13 E 9.13 e é Lukuletsko. 14.9. É muito difícil encontrar o nome do primeiro tom de Lukuletsko. Pesce e devet, tirou o Lutele, o serio, contra Beccian Drijes, não conseguiu 15.10, serviração Jean-Michel Seif. Lupulescu, eu tenho que dizer, ele tem um grande e verdadeiro bom jogo para Seif, que é difícil, Seif pode jogar com Nínče. Ele foi um ano passado, na Europa, em Belga, derrubou o Seif, um partido de volta, o terceiro set de 11.7, e depois de volta de volta, depois de volta, depois de volta e depois de volta, e depois de volta, eu não sei o quão de sorte para Seif, porque foi uma rede para o time de volta, e ele desiguiu o time de volta, mas na topo de volta, no ano passado, ele ganhou o Seif 3.0. Então, apenas, se o que é Lupulescu totalmente descontentrificado, e até mesmo que ele desiguiu o Seif, ele pode ir para o Seif. 11.17. 11.18. Ovo kuta não pode ser de volta. O melhor é Lupulescu, 11.19. 11.19. 12.19. 19.12. Nets. Conovit će Lupulescu svoj serviço. 19.13. O descanso é o parque de concentração. Sempre é difícil. Treba a fazer isso em todos os esportes, e no estonismo, e no tenismo. O que você quiser, é importante. A concentração é até o final. É bom que o Lupulescu ganha 20 points e tem 7 set e mech lopta. Na primeira tentação, o save se descanso. 20, 14. 20, 15. Depois do Ruleta na tela. O Lupulescu ganha de volta. Dovrita o peixão. O brilhão e o brilhão. O brilhão e o brilhão. É o novo norma. O brilhão é só por promenar o servo. Seiver, mas, no total. Agora não tem o que descanso. Por isso, ele resta. 16, 20. 17, 20. É sempre um grande voce. É claro que o Lupulescu ganha de volta. 18, 20. 19, 20. É 23. É claro que o Lupulescu ganha de volta. é muito acontece às vezes no tenis. Talvez o coletor ficou certo. Mas é chalivera. Mas vamos lá. 21, 19. É o Lupulescu ganha de second round. Prado de 2011. Uma vez mais de volta, por isso é até lá. É porque a 미국 passou pela chuva. Obrigado.